Eu juro que eu vi alguém pra cá. É foda, tá ligado? Ai, meu bote tá picando! O que? Quando o nó começou, ninguém ligava pra nós. Pô, pode dar onde é? Pô, pode dar onde é? Ninguém dava moral pra nós. Mas isso só alimentou minha coragem e minha vontade de vencer. E olha onde nós chegamos. Quem pediu pra jogar de jet? Quem foi? Te falei que esse sufoco um dia acabaria. Nós driblou toda essa falta de oportunidade. Consegui me to vivendo da minha correria. Quem diria? Onde nós passamos? O empresário me avisou que a ligação não para. Antigamente aquela mina não era. Eu sou eu, caralho! É T.T.U. aqui, porra! Camisa 10, tá maluco! Vai lá, vai lá, tá ligado? Gostar de mim agora é muito fácil. Mas não recordo de você no meu tempo de crise. Bem difícil. Botei a caixa em um cilhão. Minha vontade de disciplina com meu pé no chão. Quem duvidava hoje tome na palma da mão. E se quiser me ver é só ligar a televisão. Não fica puto não. Não, mas é mídia. Despeita onde nós chegamos. Pobre o cu de quem não acreditou. Desce lá. Mais de alegria. Não esqueço de quem me ajudou. Vai aí, minha. Tá bom. Cá, sem mais muito! Caralho, bebê! Pegou o Panadeu? Quem duvida se fudeu Vou gritar Que a favela vencer Pode parar Quem duvida se fudeu O O O O O O . . . . . Se eu tô com um pichetão de prata, todas vampiras, você ataca e se elas estão na caça, nós tá louco pra trombar. O seu olhar me convidando lá pra presidencial. O cabelo e o reclamante no bolsel essencial. Duas de siroque, pintido gelador. Tamo preparado e hoje você não passa mal. Nada agora norte, tô acostumado. Clima de tensão. Parajá é habitual. Parajá é habitual. Parajá é habitual. Agradecer na ladeira bolando uma bomba que muda essa porta. Down no redor fazendo minha mãe de motivo de superar só quando eu me deparar. Com o dia difícil que é tão difícil e pra previsão vem cá melhor. Mas nunca foi fácil, pode se acostumar que a mente é. Como vários não desejavam. Jogo só acaba quando o juiz apitar. Advogado, Kenji Monti, promotor. Tem um milhão mas só tem ele que realmente pode alguém julgar. Mané, fui aquele que desacreditou da fé. Achei o menor que veio lá de Bagda. A de voltado tem de monte pro outro Tem o melhor, mas aí Vou gritar Vai, que a favela vence